Segunda-feira em Cannes foi o dia em que Guillaume Canet apresentou o seu primeiro filme americano fora de competição. Blood Ties é um thriller de homenagem ao cinema dos anos 70 que surpreendeu pela negativa, mas isso não impediu os atores de brilhar no tapete vermelho, assim como o realizador e a mulher, a atriz francesa Marion Coutillard. Do lado da competição, a procissão ainda vai no adro, como lembra o nosso repórter. A meio do festival, as especulações sobre a Palma de Ouro continuam. Os dois filmes do dia em competição, Shield of Straw, de Takeshimiq e Un Château en Italie, de Valéria Bruni Tadeschi, não influenciaram os prognósticos. Continua a ser o filme chinês A Touch of Scene, que lidera as apostas. A realizadora francesa Valéria Bruni Tadeschi, irmã de Carla Bruni, única mulher na corrida à Palma de Ouro, veio mostrar o muito esperado, Un Château en Italie, uma longa metragem inspirada na sua história familiar. O outro filme na competição foi Shield of Straw, do japonês Takashi Miq, que dividiu a crítica. Aplaudido por uma parte da imprensa, tornou-se também o mais assobiado dos filmes desde o início do festival. Trata-se da história de um serial killer, cuja cabeça é posta a prémio pelo pai da última vítima.